Olá pessoal, eu sempre ensino aqui a fazer bandeira de países, mas neste vídeo eu vou ensinar a fazer a bandeira do estado de Sergipe, e esta aqui é a bandeira, então se no final você gostou, curta o vídeo, inscreva-se e vamos lá. Bom, para fazer a bandeira de Sergipe, você vai colocar aqui o verde para sua frente, o verde na frente e o vermelho em cima. Verde e vermelho. E vamos lá para os movimentos. É U, D' B2, L' B' E aqui está a bandeira de Sergipe, o menor estado brasileiro. Aí, para desfazer, é só fazer os movimentos ao contrário. Então aqui, o último movimento foi L', então para desfazer o primeiro vai ser, o último foi L, então para desfazer o primeiro vai ser esse e ao contrário. E assim vai fazendo todos ao contrário. Então aqui ó, voltando, L', B', L', dá dois giros atrás, U' e D'. E aqui está outra vez o cubo montado. Pessoal, por hoje é só, sem esquecer de curtir o vídeo, se inscrever no canal e até o próximo padrão. Tchau, tchau.